O que é isso? O resultado de Martina Dominici em viga de equilíbrio é 12.40. O resultado de Aielene Taragini em viga de equilíbrio é 13.067. O resultado de Aielene Taragini em viga de equilíbrio é 13.067. O resultado de Aielene Taragini em viga de equilíbrio é 13.067. O resultado de Aielene Taragini em viga de equilíbrio é 13.067. O resultado de Aielene Taragini em viga de equilíbrio é 13.067.